Uhuuu! Chegamos aos 200, aos 300 e aos 400 inscritos! Uhuuu! Oi meu povo, tiro bom com vocês! Olha eu vim aqui de novo com mais um vídeo pra vocês e bom, como vocês já leram no título do vídeo, hoje eu vim aqui agradecer a vocês aos 200, aos 300 e aos 400 inscritos! Gente, eu deixei pra agradecer tudo junto, pra já fazer uma coisa só, tá gente? Então, eu tô muito feliz, dá pra vocês verem a minha felicidade? Ou não? Dá? Dá? Que bom! Então, se você gostou do tema do vídeo, mete o dedo no like, que ajuda bastante o vídeo no canal, inscreva-se aqui embaixo se você não for inscrito e ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo, porque o canal tá super legal! Então, gente, comenta aqui embaixo, sugestão de vídeo pra me trazer aqui pra vocês, sério, porque eu tô sem ideias pra gravar vídeo, sem, 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 sem ideias, ok? Mas também, eu quero muito agradecer a vocês, muito mesmo, gente, muito obrigada! Agora, é claro que é hashtag rumo aos 500 inscritos, gente, sério, eu tô muito feliz, muito, 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 muito feliz! Então, já pega esse vídeo, divulga pros seus contatos todos, divulga pra todo mundo que você conhece, pra um dia, você falar assim, nossa, a Milena cresceu por causa que eu ajudei, nossa, a Milena cresceu por causa que eu divulguei o canal dela, então, gente, divulga, divulga, só divulga, só divulga, 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 comenta, é, faz tudo que for pra ajudar o canal, ok, gente? Se não for incomodar, né, é óbvio, porque eu fico falando pra vocês fazerem isso, aí uma garota só deve falar assim, nossa, ela fica mandando pra gente fazer isso, não tô mandando, tá, gente, eu tô só pedindo! E ela nem sabe nem se a gente quer que a gente divulgue o canal dela, gente, eu tô pedindo, tá? Se for incomodar, não precisa, mas se não for te incomodar, divulga pros seus contatos todos, ok? Então, eu quero pedir também pra você me seguir lá no meu Instagram, que eu mudei de nome, né, que agora é Milena Underline Oficial, gente, é o mesmo Instagram, só mudei de nome, ok? Não criei outra conta, só mudei de nome, vai tá aparecendo aqui na tela, ok, gente? E, então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, eu só vim aqui mesmo agradecer a vocês, e eu espero que vocês me entendam por que eu não agradecer os 200 aos 300 antes, Mas, porque eu deixei, gente, pra agradecer os 200 aos 300 aos 400, tudo junto, ok? Então, um super beijo e tchau, tchau, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!